Boa tarde a todos, senhores ministros, senhor procurador, senhor subprocurador-geral da República, senhores advogados, senhores servidores e todos os que nos acompanham pelo canal do Superior Tribunal de Justiça no YouTube. Estamos começando a nossa primeira sessão ordinária feita por videoconferência do novo ano judiciário de 2001 e Carlos Drummond de Andrade, o nosso maior poeta, nos ensina no seu famoso Receita de Ano Novo, que para que nós tenhamos um feliz ano novo, nós precisamos fazê-lo e merecê-lo, porque é dentro de nós que ele espera. Então, para nós termos um feliz ano novo judiciário, nós temos de construí-lo, nós temos de trabalhar por ele, é dentro de nós juízes, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, procuradores diversos, servidores do judiciário, enfim, é de todos nós que esse ano depende para que ele seja um feliz ano novo judiciário. E eu desejo, e mais do que desejar a todos esse feliz ano novo judiciário, eu tenho certeza de que, ao menos aqui na quinta turma, com a colaboração de todos os senhores, que sempre criam condições, as melhores possíveis, para que nós possamos prestar da melhor maneira a nossa jurisdição, que nós tenhamos mais um ano tranquilo, com grande produtividade e com atendimento ao jurisdicionado, que é a nossa principal métrica. Espero que todos estejam descansados, depois desse período de recesso e férias, que tenham recuperado suas energias e que estejam de boa saúde. Então, vamos iniciar os julgamentos da nossa pauta, começando como de praxe, pelos que têm pedido de preferência com sustentação fora. Mas, antes disso, eu declaro julgados, na forma dos votos dos respectivos relatores, e, por unanimidade, todos aqueles feitos que não tenham sido objeto de editar. Bom, vamos começar pelo Ades Corpus 617-577 de São Paulo, da Relatoria do Aminete-Ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Está inscrito para sustentar o doutor Vitor Hugo Anuvale Rodrigues, que já está em nossa sala telepresencial. Doutor Victor, vossa excelência me ouve e me vê bem. Minha excelência, sim. Vossa excelência se incomoda de que nós façamos a supressão do relatório para começarmos imediatamente a discutir o caso. Não me incomoda, excelência. Podemos começar. Então, vossa excelência já fica com a palavra, pelo prazo regimental de 15 minutos para fazer a sua sustentação. Se houver qualquer problema de conexão, o tempo lhe será restituído. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Ribeiro Dantas, cumprimento também os demais ministros, Félix Fischer, João Ilan, Jorge Mussi e o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Cumprimento o digno representante do Ministério Público Federal, serventores da Justiça, advogados. Desejo, excelências, um ano produtivo de trabalho. Com certeza, este colêndio superior do Tribunal de Justiça vem cumprindo o seu papel de atendimento ao judicionado, como bem apontou o senhor ministro presidente. Excelência, trata-se de um habeas corpus onde a defesa busca a declaração de nulidade de duas decisões judiciais e atos subsequentes a ela, onde foi deferida interceptação telefônica de mais de 15 pessoas em uma medida cautelar sigilosa. Explico os fatos. No dia 22 de abril de 2019, o Elton Knaia foi preso com aproximadamente 25 gramas de entorpecente na cidade de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Com ele foi apreendido um celular, no dia posterior foi submetido à audiência de custódia, posto em liberdade, contudo, o aparelho celular foi periciado e lá, nesta perícia, supostamente, teria sido encontrado diversas conversas no aplicativo WhatsApp. Munido dessas conversas, a autoridade policial requereu, de forma bastante sucinta e genérica, a interceptação telefônica de 15 números. Esse pedido foi prontamente deferido pela autoridade judicial, sem que fossem observados o dever de fundamentação nas decisões. Observe, excelência, que foram 15 números interceptados, sem que houvesse qualquer ausência de detalhamento, de explicação dos motivos, ou a mínima qualificação dos alvos que seriam interceptados. Veja, não foi fundamentada a decisão. A decisão é totalmente genérica. Poderia aqui, excelência, dizer que a decisão é genérica, mas fez remissão ao pedido da autoridade policial. Não. O próprio pedido de interceptação telefônica, ele não demonstra os motivos e fatos concretos que estariam, os motivos dessa interceptação. Olha, vamos interceptar o João por isso, por isso, por aquilo, vamos interceptar a Maria por isso, por aquilo, por aquilo, e assim por diante. Do mesmo jeito que não foi feito com o paciente, ora, Luiz Felipe. Não foi explicado nem no pedido e nem na decisão o porquê que havia a necessidade de interceptação dele. Veja, esse pedido ainda, ele foi renovado após 15 dias, da mesma forma, de forma genérica, sem apontar os fundamentos concretos, tanto também no pedido, quanto na decisão judicial. passados mais 15 dias, a autoridade policial até requereu nova interceptação, mas foi indeferido pela autoridade policial. Olha, não estou aqui a dizer que o trabalho investigativo, que o trabalho da polícia não foi feito. eu quero aqui apontar, ilustres magistrados, que não obedeceu o ditame legal na decisão. Sendo ausente a fundamentação idônea, é caso de nulidade. Veja, o próprio artigo 5º da lei de interceptações telefônicas demonstra e leciona que a decisão deve ser fundamentada. Ademais, para se decretar também interceptação telefônica, é necessário que os demais meios de provas sejam esgotados. Neste caso, o que salta aos olhos é que sequer se demonstra quais meios antecedentes foram empregados na busca da prova? Não há excelências. Nenhuma demonstração de campanas, oitiva de testemunhas, ou qualquer outro trabalho da polícia que antecedesse essa medida. Analisaram-se o laudo pericial daquele primeiro aparelho celular, onde quem conversou com alguma conversa suspeita, se interceptou. Veja que não foi dado nenhum trabalho de saber a qualificação completa da pessoa. E isso se vê no próprio pedido de interceptação telefônica, como nas decisões que decretaram tanto a interceptação quanto a prorrogação. Então, foram 15 números interceptados. Destes 15 números, não se deu sequer a qualificação. Se era primário, se não era primário, se era reincidente, se não é qual envolvimento, se trabalhava, onde morava. Não, apenas interceptou-se, afastando-se dos direitos constitucionais, sem que ocorresse a fundamentação idônea. Veja, quando a própria Constituição e a própria lei federal que regula as interceptações telefônicas demonstram e falam em necessidade de fundamentação, é para que não se ocorra interceptações indevidas, é para se proteger o Estado democrático de direito. E é isso que nós estamos aqui a fazer. Não há motivo nenhum a lei demandar que ocorra a fundamentação, a explicação dos motivos por que interceptar e não se obedecer. Veja, veja e vou repetir. O juiz que decretou as interceptações, ele não faz menção aos fatos contidos no relatório policial de pedido. Ele não fundamenta sucintamente o que se observa, salvo o melhor juízo, com todo respeito, é como se fosse um modelo. Um modelo que foi apenas acrescentado os números que seriam interceptados. É bem verdade que depois da interceptação a autoridade judicial, até prestou informações que eu juntei neste habeas corpus, as informações prestadas no habeas corpus do Tribunal de Justiça. prestou informações detalhadas. Entretanto, o que está aqui a dizer é que não, e a pedir, né, que não são listas as provas derivadas dessas interceptações aonde as decisões que a deferiram são nulas e não obedeceram. No artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, não obedeceram o artigo 5º da lei de interceptações telefônicas e, por isso, este Superior Tribunal de Justiça deve, a meu juízo, com todo respeito, declarar a nulidade dessas decisões, até de forma pedagógica, para que outras interceptações telefônicas não ocorram como esta, até porque as decisões deste coletivo Superior Tribunal de Justiça têm um alcance nacional e para que possa, então, ser corrigido o equívoco, então, praticado pelo juiz que decretou a prorrogação, a interceptação e a prorrogação dessas interceptações. Em suma, Excelências, estando ausente detalhamento, estando presente uma fundamentação muito superficial, ausente os elementos concretos que justificassem a medida, ausente as explicações das medidas tomadas antes da interceptação telefônica, penso e peço a declaração de nulidade dessas, agradeço a oportunidade, renovo os meus votos de um excelente ano a todos e é um prazer e uma honra, um advogado novo, chegar até vossas excelências. Muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado, doutor Victor. Ministério Público, doutor Luciano Maia, eu queria se manifestar. Uma breve referência. Primeiramente, eminente presidente, para saudá-lo e a todos os membros, ao ilustre relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, e aplaudir, celebrar o ilustre advogado, doutor Victor Anuvali, pela elegância com que expôs a tese do seu constituinte e o rigor com os fatos. Ele registrou com veracidade o que conta no processo. E, portanto, não haverá divergência quanto aos fatos que estão no processo. Há uma decisão de primeiro grau, com muito pouca fundamentação para justificar aquela interceptação telefônica. E, em seguida, no habeas corpus, contra essa decisão, há um juiz criterioso, um juiz dedicado, um juiz meticuloso, que explicita fundamentadamente, detalhadamente, e as razões que levaram aquele magistrado a decidir para a existência de fundamento daquela interceptação telefônica, da qual, inclusive, resultou a constatação, como dito pelo ilustre advogado, desses vínculos presentes no aparelho telefônico das conversas com potenciais clientes, confirmadas essas conversas. Então, na verdade, é que o Poder Judiciário e o Ministério Público se deparam agora, nesta instância recursal, não mais com aquela decisão apenas de primeiro grau, mas com a decisão de um tribunal de justiça que já se louvou, não apenas naquela primeira, mas já nos fundamentos apresentados, como está no Código de Processo Penal, quais são as razões invocadas pelo magistrado. De tal sorte que é possível chegar e dizer que, diante das apresentações fundadas das razões pelo magistrado de piso, terá sido possível ao Tribunal de Justiça entender, encontrar fundamento nos fatos e na lei para a denegação do habeas corpus. E aqui, portanto, para negar provimento ao recurso em habeas corpus. Muito obrigado, doutor Luciano. Faço a palavra ao ministro Reinaldo Soares da Pússica. Boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação que nós retornamos aos trabalhos da quinta turma e, nesse sentido, como se trata do primeiro julgamento, já que Sua Excelência, o Senhor Presidente, fez o cumprimento a toda a Corte, aos senhores advogados e ao digno representante do Ministério Público e aos servidores, neste momento, como o primeiro membro a votar em um determinado processo, eu faço da mesma forma ao eminente presidente, desejando muita saúde à Sua Excelência, desejando uma administração que continue com esse espírito público, com um espírito democrático e, ao mesmo tempo, muito firme na condução dos trabalhos da colenda quinta turma, que tem na sua composição dois de seus ex-presidentes da Corte do Tribunal da Cidadania, o ministro Félix Fischer e o ministro João Otávio de Noron. Dessa forma, eu também faço um cumprimento muito especial ao Ministério Público Federal, na pessoa do doutor Luciano, que também já teve oportunidade de chefiar, juntamente com a doutora Raquel Dodge, esse órgão como um gigante da Constituição de 88, que tem como função princípua a defesa da ordem jurídica e a defesa, efetivamente, do texto constitucional, independentemente de sua função de acusação. E quero também, neste momento, senhor presidente, agradecer e registrar a serenidade do doutor Vitor na sua sustentação oral. Extremamente sereno, extremamente correto e coerente com os fatos, e sustentando uma tese, a tese da deficiência do decreto da decisão que determinou a interceptação telefônica, e segundo o entendimento da defesa, e que também não esgotou os outros meios necessários para a investigação e para a apuração. Portanto, estamos diante de dois olhares. O olhar da defesa com os mesmos fatos. O olhar da defesa que não vislumbra fundamentação adequada e o olhar do Ministério Público, que, embora reconheça o aspecto conciso da decisão, reconhece que está, assim, fundamentação e que havia necessidade da interceptação telefônica diante do quadro narrado. Evidentemente que, em relação a esse caso, é preciso que nós lembremos que estamos diante de tráfico internacional, desculpe, tráfico de entorpecentes e associação, envolvendo cerca de 19 pessoas. Foram 23 quebras, 23... Foram deferidas 23 quebras de sigilo telefônico. E temos como antecedente uma prisão em flagrante, com a apreensão de um aparelho telefônico, com a determinação de uma perícia com respeito à reserva de jurisdição, quer dizer, não foi feito sem a determinação judicial, e essa perícia apontou a necessidade a um laudo pericial e apontou a necessidade da realização da medida invasiva da interceptação telefônica, dentro de um quadro, evidentemente, de complexidade, já que nós estamos diante de 19 pessoas que estão sendo investigadas, pelo menos até essa fase que nós temos conhecimento aqui dentro desses autos. Pode ser que tenha tido outro aditamento com acréscimos, etc. Portanto, a medida iniciou-se com a quebra de dados telefônicos nos autos do processo X, em relação ao senhor Wellington Aparecido Kinaia. E diz a defesa, e lá nessa medida, na qual houve o decreto de quebra de dados do aparelho celular apreendido em seu poder e realizado a perícia. Portanto, por decisão judicial, cumprido o princípio da reserva de jurisdição. A investigação teve por base, portanto, depoimento, prisão em flagrante, depoimento, apreensão de material, perícia realizada e, em seguida, a interceptação telefônica. E essa interceptação telefônica, o decreto, efetivamente, com a indicação dos números apontados, por exemplo, em relação ao paciente, não há o nome dele, mas há o codinome, porque ele faz parte, segundo a investigação, de uma associação criminosa. O nome dele, que seria Feito Chapa, é esse o codinome do senhor Luiz Felipe Furinho Benito. Apenas para recordar a realidade que existe e, evidentemente, que nessa fase apuratória, me parece que os elementos comprobatórios da necessidade de uma medida invasiva estão presentes e estou tomando como exemplo o próprio paciente. Essa medida, em continuidade às diligências, pelo setor de investigações gerais de posse das informações, em especial do contexto do aplicativo WhatsApp, constatou-se inúmeras conversas, textos e áudios, entre o indiciado e diversas pessoas negociando interpecência. E, conforme narrado pela ilustre autoridade policial, restou evidenciado que o Elton Aparecido é líder de uma organização criminosa que visa distribuição de entorpecentes a diversos traficantes dessa cidade, os quais alimentam a venda de drogas para este município, Oswaldo Cruz, São Paulo, e região. Porém, com os meios tradicionais de investigação, não foi possível identificar todos os traficantes, não restando outra forma de investigação, senão a interceptação das linhas telefônicas dos envolvidos, com as características existentes até então. No caso do paciente, inicialmente, tinha o apelido feito chapa. Em 12 de junho de 2019, 14 de 6 de 2019, foi deferido essa interceptação de linhas telefônicas numa decisão de quatro laudas, me parece, e que a defesa entende que estaria sendo uma repetição de um modelo. Mas, na verdade, houve uma contextualização da prisão realizada, do laudo apontado, da apreensão efetivada e do laudo apontado para uma organização ou para uma associação criminosa. E diz aqui, a representação também de prorrogação de que trata o parágrafo anterior traz novamente a menção da participação do contato telefônico feio chapa, desculpe, não é feito, feio chapa no esquema de distribuição do entorpecente, nos seguintes termos, ainda analisando as informações contidas no aparelho celular de uélito, foi possível constatar que ele separa os entorpecentes em pacotas de 20, 50 e 100 unidades, onde cada uma delas contém aproximadamente um grama e as repassa para serem vendidas por outros traficantes que foram identificados pelos nomes contidos em sua agenda de contato do aparelho celular como sendo feio chapa. A inclusão de novas linhas ao pleito de interceptação não se deram de forma aleatória, todas com justificativa com base no laudo expedido. e a hipótese levantada pelo patrono do paciente de que as decisões seriam genéricas, do tipo copia e cola, encontram-se isoladas, embora tenha razão o ilustre advogado que o ideal é que nós tivéssemos a possibilidade de uma melhor explicitação, de uma melhor discriminação. Só que na investigação complexa, envolvendo tráfico ou organização criminosa, a grande parte das vezes é impossível termos a identificação de todas as qualificações daqueles que estão sendo investigados e, sobretudo, com a rapidez que uma investigação dessa deve ter. Portanto, nós exigimos uma fundamentação sucinta, uma fundamentação que faça a caracterização da necessidade ou da imprescindibilidade da medida exposta. E, nesse ponto, me parece que, pelo menos em relação ao feio chapa, temos, sim, essa explicitação por parte do juiz de primeiro grau, que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça em uma decisão extremamente fundamentada, como bem disse o doutor Luciano, em sua manifestação. O código não utilizado pelo encrepado, ora paciente, Luiz Felipe Furinho Benito, no submundo do crime que aparece nos relatórios e contratos trazidos aos autos, desde a peça inicial, é denominado, dentro dos contatos do investigado, como feio chapa. E diz mais, o relatório pormenorizado do setor de investigação, que, em meio à árdua da tarefa de extrair dados à investigação, constatou-se a existência em tese de uma organizada célula criminosa, que teria como função primária o tráfico de drogas, cujos trabalhos iniciaram a partir da prisão em flagrante do Wellington, em abril de 2019, e os elementos coligidos nas conversações e nas mensagens do WhatsApp relatadas pela autoridade policial. Portanto, por mais que compreenda o brilho da tese sustentada, me parece que, do ponto de vista de fundamentação, ela é sucinta, mas não é deficiente, e do ponto de vista da necessidade, os relatórios e a apuração antecedente desse ato praticado demonstra a sua necessidade. Mais adiante, numa decisão longa, se faz referência também ao senhor Luiz Felipe Furinho Benito, o TJ já de São Paulo, e demonstra efetivamente a necessidade de tal providência. E diz ainda mais o Tribunal de São Paulo, na realidade, tem-se que afundadas razões de que os investigados estão envolvidos no tráfego de entalpecentes extraídas do laudo pericial de Adamantina, elaborado em procedimento de vés, conforme o minucioso relatório. Portanto, senhor presidente, eu trago um voto longo, citando os precedentes do nosso tribunal a respeito de casos assemelhados, e aqui invoco precedente do nosso vice-presidente do STJ e que compôs por tantos anos a quinta turma o eminente ministro Jorge Mussi no HC 179-195 do Rio Grande do Sul, trago também um outro precedente da sexta turma do eminente ministro Antônio Saldanha Palheiro, falando exatamente nesses processos de complexidade, embora haja a necessidade de uma caracterização dos fatos com a identificação mínima daqueles que estão sendo investigados, mas, como diz o ministro Saldanha Palheiro, dada a complexidade do esquema tido por criminoso, o número de agentes envolvidos, e aqui são 19, e a impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por outros meios, mostrou-se cabível a decretação da interceptação telefone, demonstrando o juízo de piso, expressão que eu não uso, a necessidade da medida, sua justificativa e a forma pela qual se daria a medida requerida pelo Ministério Público Estadual, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na lei 9296. Da mesma forma, lembro ainda precedentes em relação à prorrogação que, sob a interpretação que a corte tem dado a respeito da necessidade ou não das prorrogações e sua fundamentação que pode estar alicerçado na manifestação de origem. E aí, lembro, precedente do ministro Nef Cordeiro, da sexta turma, precedente de minha relatoria também na quinta turma e precedente do ministro Ricardo Lewandowski no RHC 128485 do Supremo Tribunal Federal. Com esses esclarecimentos, senhor presidente, eu cumprimento uma vez mais a ilustre defesa pela brilhante sustentação oral aqui realizada e o Ministério Público pela equilibrada e sempre generosa manifestação por parte do doutor Luciano. E, todavia, não conheço do habeas corpus em função do aspecto de ser um sucedâneo recursal, mas examino o seu alegado constrangimento ilegal e não vislumbro razão para uma atuação de ofício por parte desta corte no tema Hora em Análise, no HC Hora em Análise. É como voto, senhor presidente, não conheço do HC. Obrigado, ministro Alator. Na sequência, vem o meu voto e eu entendo que, em primeiro lugar, cumprimento as partes, seus apresentantes, mas entendo, em primeiro lugar, que as decisões são, sim, fundamentadas, que o paciente é, sim, identificado nelas e que os indícios são, sim, bastantes para justificar as medidas até agora tomadas. Quem quer vir aqui? A internação é outra coisa. Coloca com o Roberto. que o que sobejar disso será discutido na ação penal. O que o Habeas Corpus traz e o relator mostrou é bastante e até sobra, porque nós vimos que essa temática já chegou, como houvera sido destacado pelo Parque, em segundo grau, com a decisão que chegou até a aprofundar um pouco os fatos. então não se encontra aqui estampada uma ilegalidade flagrante que justifique a concessão de ofício desse Habeas Corpus que, por todos os outros motivos, e acompanhando o eminente relator, é é de não ser conhecido. Peço o voto do ministro João Ilan Passioli. Boa tarde, eminente presidente, meus colegas. De início, eu cumprimento o doutor Vitor Hugo por sua manifestação, bem como também o doutor Luciano Marismaya, que se manifestou em nome do Ministério Público Federal. Estou acompanhando integralmente o voto do ministro Reinaldo, presidente. Ministro Félix Fischel. Senhor presidente, acompanhe integralmente o voto do ministro Sánchez. Ministro João Atávio Noronha. Saudando o doutor Guita Novage pela belíssima tentação oral. Saudando o doutor Luciano Marismaya, nosso grande amigo já do tempo da corte, que prazer em vê-lo novamente. Eu parabenizo o relator que enfrentou todas as questões julgou como previo o caso. Por isso, de noveno, acompanho integralmente o voto do relator. Com isso, eu proclamo a turma por unanimidade não conheceu do habeas corpus nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Victor Anubari. Boa tarde. Obrigado, Jelal. Passamos, então, ao segundo feito da nossa pauta, que é o recurso em habeas corpus 135-607 do Paraná. Também da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Está inscrito para sustentar o doutor Rafael Guedes de Castro, que já vejo aqui conectado em nossa sala telepresencial. e a ele me dirijo perguntando, doutor Rafael, vossa excelência nos vê e ouve bem? Sim, senhor presidente. Pergunto ainda a vossa excelência, se opõe a que nós saltemos o relatório? Não me oponho. Não se oponho. Então, lhe passo a palavra para sustentar pelo prazo regimental de 15 minutos, garantindo a vossa excelência que, se houver qualquer problema na conexão, o tempo lhe será restituído. Vossa excelência pode começar desde logo sua sustentação. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor ministro Ribeiro Dantas, presidente desta colenda quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator do presente do curso, excelentíssimos senhores ministros João Otávio Noronha, Félix Fischer e Joel Passiornic, os cumprimentam e desejo um profícuo ano de trabalho nesse ano judiciário que se inicia. Também rendo as minhas homenagens ao ilustre representante do Ministério Público Federal, aos serventuários da Justiça e aos colegas advogados. Trata-se de um recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que denegou ordem de habeas corpus e compreendeu pela inexistência de constrangimento ilegal na autorização de interceptação telefônica por parte do juízo singular. em alguns pontos as teses aqui levantadas se assemelham ao habeas corpus que foi anteriormente julgado. Mas existem aqui peculiaridades concretas principalmente no que tange a questão da imprescindibilidade da medida que peço a atenção de vossas assidências. A impetração sustenta, sustentava e o recurso sustenta a ilegalidade da decisão que excepcionou a garantia constitucional do sigilo das comunicações com base em dois argumentos. Primeiro, a manifesta ausência de fundamentação da decisão. Segundo, a inexistência de necessidade e imprescindibilidade para tanto. Aqui é necessário se historiar de maneira de maneira muito objetiva a sequência dos atos investigatórios para que a tese exposta no recurso seja compreendida e seja analisada. o recorrente então vereador de um município do município de São José dos Pinhais no estado do Paraná até a última legislatura. No dia 3 de abril de 2019 uma denunciante comparece perante o Ministério Público da comarca e diz que faria uma suposta devolução ao vereador de parte dos seus salários. no dia 4 de abril de 2019 os fatos remontam a 2019 o Ministério Público junta numa notícia de fato não havia instauração de nada a lista de todos os atuais assessores ex-assessores e estagiários vinculados ao gabinete do vereador. Os autos então permanecem de abril a setembro com o Ministério Público sem instauração de PIC com base com alguns documentos sejam levantados principalmente extratos bancários dessa denunciante até que no dia 5 de setembro o promotor responsável instaura baixa uma portaria e inicia um procedimento investigatório criminal. Sete dias depois no dia 13 de setembro oito dias no dia 13 de setembro sem nenhuma diligência investigatória ele afora pedido de quebra do sigilo telefónico do recorrente no dia 20 de setembro a decisão autorizando é proferida no dia 24 de setembro inicia-se operacionalmente a interceptação no dia 27 do dia 27 de setembro intimações são expedidas para que testemunhas sejam ouvidas perante o Ministério Público assessores atuais e ex-assessores e durante a primeira quinzena de interceptação todas essas testemunhas são ouvidas e não há renovação alguma da interceptação com relação ao primeiro ponto a ausência de fundamentação é o magistrado diz na decisão que a interceptação seria necessária pois a testemunha não teria apontado outras supostas vítimas de crime e que ela não teria indicado o nome de assessores além de não ser uma responsabilidade dessa suposta denunciante informar outras vítimas de crime o Ministério Público já tinha o nome de todos os assessores atuais e ex-assessores vinculados ao gabinete isso por si só já demonstraria uma pouca data máxima venda uma pouca atenção com base nesses pressupostos que são tão restritos e são tão excepcionais mas o que mais chama atenção nesse caso é a suposta imprescindibilidade para para a interceptação telefônica o que diz o Ministério Público o Ministério Público de primeiro grau diz o seguinte os métodos clássicos de investigação aqui não funcionam a minha experiência no caso concreto demonstra que se eu intimo testemunhas se eu as notifico elas podem sofrer alguma espécie de equação de intimidação por parte do vereador ou por parte de outras pessoas interessadas na investigação ou seja esses métodos clássicos de investigação testemunhas dirigências investigatórias não se encontrariam presentes e suficientes para a coleta da prova muito bem o que faz o Ministério Público o mesmo Ministério Público que disse que não poderia ouvir testemunhas deferida a interceptação ela é implementada no dia 24 de setembro de 2019 três dias após a implementação da interceptação portanto sem nenhum relatório em mãos sem nem o mesmo término da primeira quinzena o que faz o promotor de justiça expede intimações expede intimações para que testemunhas venham de por aí ora o que intentava o promotor de primeira instância com a máxima velha que devoto ao trabalho por ele realizado pela instituição Ministério Público não intentava ele investigar intentava o promotor a realização de uma verdadeira armadilha processual é o que está exposto e refletido na ótica dos recorrentes do recorrente e dos seus advogados no presente recurso uma verdadeira armadilha que passa ao largo da legalidade ou seja num primeiro momento a interceptação não é suficiente porque ele não pode ouvir testemunhas porque seriam parte desse método clássico depois implementada a interceptação ele chama essas testemunhas o que se pretende é uma armadilha o que se pretende é e o que foi feito no caso é ouvir as pessoas interceptar o telefone do alvo e pedir intimações e colher a movimentação dessas pessoas como se o Ministério Público tivesse essa prerrogativa de pedir uma interceptação como essa e ela ser definida pelo Poder Judiciário sem um critério absoluto então nunca se intentou se investigar sequer se esperou a primeira quinzena de interceptação telefônica tanto é que o relatório só é juntado nos autos em novembro ou seja os métodos clássicos foram utilizados sem nem relatório do processo e aí eu me pergunto qual é a imprescindibilidade não existe imprescindibilidade não existe argumento suficiente a demonstrar a necessidade dessa medida ainda diz o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná quando denega a ordem de ambas corpus que a defesa não indica outras provas que poderiam ter sido utilizadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná ora excelências já nos manifestamos no próprio ambas corpus e arguímos perante esta igreja colenda superior corte de justiça sabendo dos precedentes existentes de que seria o nosso ônus nós temos a possibilidade de oitiva de testemunhas que foi o que o Ministério Público fez nós temos a possibilidade de quebra do sigilo fiscal e bancário porque o Ministério Público não pede de absolutamente ninguém essas essas diligências quando houve as testemunhas tomam compromisso que elas forneçam voluntariamente e diversas outras diligências de cunha investigatória que poderiam ser tomadas no caso concreto então a medida não vem amparada de fundamentos suficientes que demonstrem a imprescindibilidade para a invasão da privacidade do recorrente assim ante esse constrangimento ilegal que na ótica da defesa dos recorrentes ela é evidenciada requer-se seja o recurso conhecido provido para reconhecer a ilegalidade da interceptação telefônica e por via de consequência a ilicitude de toda prova que dela deriva agradeço mais uma vez a atenção de vossas excelências e devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro presidente dessa coordena obrigada o ilustre procurador geral da república deseja se manifestar sem o alto brevíssimamente eminente presidente eminente relator ministro reinaldo ilustre advogado doutor rafael guedes de castro ilustres ministros félix fílice joão otávio de noranhas joel passornique ilustres servidores há uma mais uma vez uma diferença de perspectiva diferença de olhar entre e agora não é entre o ministério público e a defesa é entre a defesa e o poder judiciário que é o tribunal de justiça do Paraná os mesmos fatos foram trabalhados de maneira diferente nós estamos diante de uma situação da famosa rachadinha que tem sido notoriamente comentada em nível nacional por nomes e sobrenomes ilustres mas acontece no plano local e há uma alegação de estar acontecendo em São José dos Pinhais vizinho a Curitiba exatamente sede do aeroporto que faz com que as pessoas possam chegar e sair daquela bela cidade capital do Paraná o Ministério Público na expressão do doutor Rafael Guedes de Castro passou meses sem fazer nada e nós do Ministério Público dizemos passou meses investigando e a investigação pelo Ministério Público começa exatamente com a verificação tem base tem credibilidade tem uma base de sustentação mínima e ele mencionou que passados vários meses de abril até setembro são cinco meses o Ministério Público reuniu elementos para chegar até o juízo e obter autorização de interceptação telefônica a interceptação telefônica e outras quebras de sigilo curiosamente permitem que quando as partes envolvidas calam no silêncio do oculto falam é isso que a experiência demonstra e sempre com o crivo do poder judiciário é isso que é exaustivamente meticulosamente reconheceu o Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná nós não estamos em sede de habeas corpus mas em recurso em habeas corpus uma decisão de primeiro grau atacada no tribunal no habeas corpus e denegada a ordem é aqui em grau de recurso novamente trazido e agora o que está sendo atacado é a própria decisão o próprio acórdão do tribunal fundamentadíssimo fundamentadíssimo o que o ilustre advogado aqui mencionou que não haveria outra forma de obter as informações em razão da sistemática como acontece a apropriação dessas verbas dos auxiliares isso não foi dito mais pelo promotor de justiça mas pelos desembargadores quando pronunciaram o seu acordo por isso a decisão do tribunal é baseada no conhecimento dos fatos como acontecem e das suas evidências e efetivamente na nova sistemática de investigação a interceptação telefônica a quebra de sigilo das comunicações termina sendo um imenso e substantivo lugar onde as provas podem ser obtidas não tivessem sido eficaz não viria a defesa que mencionar se não seria assim a defesa não faria a defesa porque a defesa quer obter a anulação porque aquela prova se viu em favor da acusação em favor da sustentação da acusação a defesa não estaria dedicando tanta energia se não tivesse nada a dizer naquela interceptação então a interceptação era fundamentada o modo de obtenção das informações que dela se obteve não seriam obtidas de outra forma e qual é a estratégia investigativa é evidente quando você vai escutar testemunhas você quer verificar se o que ela diz é corroborado com os fatos então se você tem uma interceptação telefônica onde pessoas conversam sem saberem que estão conversando mandam mensagens sem saberem que essas mensagens vão ser contidas e depois oficialmente dizem a autoridade judicial e ministerial uma outra versão eles são apontados em uma tradição e nesse sentido uma testemunha fabricada é desmoralizada não porque alguém queira desmoralizá-la mas porque qualquer esforço de fugir da verdade é desmoralizado não a verdade que permaneça escondida do sol isso está na bíblia de muito tempo não há nada que não seja revelado e não precisamos de nenhuma outra vasa seja lá o que for para demonstrar isso basta esperar os fatos viriam à tona e os fatos vieram à tona portanto a decisão ou acordam proferido pelo tribunal de justiça absolutamente fundamentado na circunstância de fato e jurídica merece ser confirmado por essa igreja corte e portanto o recurso em habeas corpus merece denegação e eu cumprimento o brilho do doutor Rafael Guedes de Castro obrigado doutor Luciano está com a palavra o ministro relator ministro Reinaldo Soares da Fonsul senhor presidente mais uma vez temos uma brilhante sustentação oral feita pela defesa e com uma outra perspectiva aqui não se está dizendo que a decisão é formalmente descundamentada ou seja nós temos uma decisão de seis laudas em que o juízo de primeiro grau isso está nas folhas 43 e 49 em que o juízo de primeiro grau expõe de forma exaustiva vamos dizer assim as razões pelas quais ele pensa que é imprescindível a interceptação telefônica o que faz o eminente advogado ao sustentar a ausência de fundamentação não é a ausência de fundamentação formal porque nessas hipóteses nós na quinta turma temos sim anulado decretos invasivos de privacidade quando não se faz a menor fundamentação a respeito do tema que está em discussão apenas com aquelas palavras-chave dizendo que é necessário que a investigação precisa às vezes com cinco linhas com dez linhas ou pouco mais aqui temos uma decisão da página 43 a página 44 do juízo de primeiro grau a respeito da necessidade de uma interceptação telefônica daqui trazido pela própria defesa 43 a 49 depois as folhas 52 depois as folhas 323 a 329 em função certamente das prorrogações que possam ter existido e nesse sentido portanto eu já faço a distinção para que fique claro a minha posição enquanto relator e fique claro a posição da quinta turma e da sexta turma no sentido de que nós não aprovamos decisões desfundamentadas decisões que não fazem referência aos motivos concretos a respeito de uma medida invasiva aqui não houve uma declaração um depoimento de uma servidora passou pelas mãos do Ministério Público nesse período de abril a setembro e que a defesa disse que não foi aberto um pique isso daí não é próprio para um RHC não é o tema do RHC mas houve um recebimento de uma denúncia um relatório por parte do Ministério Público uma apuração por parte do Ministério Público e num segundo momento se pediu chegaram à conclusão de que era necessário a interceptação era necessária a interceptação telefônica considerando a argumentação da senhora Carolina que foi contratada por R$ 1.800 mas contando contando que seu salário se fosse devolvido colocado dentro de um livro guardado na sala do vereador e livro entre aspas significava exatamente essa caixa essa é a argumentação e é isso que a juíza ou o juiz juiz de primeiro grau sustenta no sentido tão bem discriminado pela defesa que a defesa acha que isso não é não caracteriza a imprescindibilidade porque primeiro tinha que chamar os servidores e aí vem o juiz eu não vou chamar primeiro os servidores porque esses servidores são vítimas que podem estar e devem estar amedrontados com o poder que tem da chefia essa é a linha de argumentação eu posso discordar dessa linha de argumentação mas desfundamentado não está há uma fundamentação concreta para a necessidade da interceptação telefônica no caso em que se está investigando um crime de compulsão e nessa perspectiva o juiz de primeiro grau diz consta do procedimento investigatório que a entrega do valor deveria ocorrer dias após do salário ser creditado na conta da servidora o qual deveria eu não estou indo ainda no TJ do Paraná eu estou na decisão originária do senhor juiz oficiante portanto essa decisão ela não está desfundamentada formalmente eu posso não concordar ou concordar com o critério que o juiz está usando para caracterizar a imprescindibilidade mas aí a gente vai cair naquela naquela seara de que o HC ou RHC não é bem um instrumento cabível para esse confronto da instância especial em relação às instâncias ordinárias o primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Paraná diz mais após o juiz foram juntados extratos bancários pertencentes à Carolina nos quais é possível se verificar que poucos dias após recebendo os proventos esta efetuava saque de valor igual ou superior a mil reais em uma primeira oportunidade e o outro saque no dia subsequente do valor remanescente para perfazer o valor de 1.800 a servidora ainda disponibilizou ao Ministério Público prints da tela do celular onde é possível se observar o diálogo estabelecido com o vereador ora paciente no qual as partes fazem referência à entrega do livro palavras do juiz de primeiro grau a denunciante informou que no início de 2019 passou a fazer repassos em valor menor razão pela qual foi exonerado essa é a realidade pática e diz mais o juiz vem fala dos requisitos da lei 9.296 indícios razoáveis de autoria participação em infração penal a prova é de que já foi feito o primeiro ato investigativo a interceptação não é o primeiro ato de investigação do Ministério Público mas a colheita desse depoimento da suposta vítima e a documentação apresentada por ela e o fato investigado constitui infração penal punível com a pena de detenção portanto ele vai e ele diz em relação ao primeiro requisito entendo que existem os indícios razoáveis e aí vai de falando no sentido de que o vereador estaria exigindo e com base nos prints na documentação que lhe foi apresentada a entrega desse valor para o chamado livro inclusive uma cobrança por parte de Edson ante o atraso no mês de fevereiro de 2019 isso é a decisão do juiz de primeiro grau o que aqui é que está em jogo a ausência de fundamentação para uma conduta uma determinação invasiva da privacidade e quando não existe isso esta turma tem sim proclamado sua humildade mas aqui eu não estou vislumbrando aqui eu estou vislumbrando que formalmente e logicamente tem um raciocínio construído pelo juiz de primeiro grau no sentido da necessidade do acolhimento da cota ministerial a quebra de sigilo do banco telefônico é absolutamente justificável e indispensável para se apurar a possível prática do delito de convulsão aponta portanto o delito cuja pena é de detenção vez pelo relato da servidora carolina a sua nomeação foi condicionada a entrega mensal de parte de seu salário havendo ainda notícia de que o crime possa estar sendo cometido atualmente pois a prática seria recorrente no gabinete do vereador portanto numa perspectiva mais de um direito penal punitivista poderia-se pensar num direito processual penal punitivista poderia-se pensar até mesmo em prisão temporária e o juiz não optou pela prisão temporária o juiz optou pela interceptação da linha telefônica vejam o raciocínio construído pelo juiz de primeiro grau registre ademais que não há como obter a prova por outros meios a declarante não informou o nome de outros servidores que estariam sendo coagidos a entregar parte da remuneração esse é o argumento formal e ele diz nesse sentido que os servidores são vítimas e por isso poderiam estar amedrontados com o poder que tinha o chefe nesse sentido e mais adiante ele vai e defere a prova por 15 dias fazendo a identificação dos terminais terminal telefônico e fazendo as considerações necessárias para a invasão da privacidade com a reserva da jurisdição pode-se dizer que nós precisaríamos de mais fundamentação mas me parece que o argumento de ausência de fundamentação não existe há sim um raciocínio uma decisão fundamentada que demonstra os três requisitos da lei de interceptação telefônica e a imprescindibilidade da conduta se nós concordamos ou não isso é outra discussão e aí vem o valor da sustentação oral no sentido de dizer que o juiz não demonstrou a imprescindibilidade da medida para fins de invasão da privacidade e nesse ponto tanto o juiz e aí o doutor Luciano como representante do ministério traz as contribuições do tribunal de justiça do estado do Paraná e nesse sentido lembro evidentemente que no caso em momento consoante narrado depoimento da ex-assessora as atípicas movimentações bancárias e o conteúdo das conversas de WhatsApp mantidas entre ela e Edson constituem fortes indícios de que este vereador em razão do cargo constrangia seus assessores descomissionados a lhe entregarem vantagem devida consistente em parte dos valores que recebiam a título de salário há portanto indícios razoáveis de atoria e materialidade do crime de compulsão previsto no artigo 316 punido com pena de detenção atendidos pois desculpe com pena de reclusão atendidos dois dos requisitos convém destacar por fim que a necessidade da interceptação telefônica decorre da inutilidade para o caso concreto dos métodos convencionais de investigação a defesa de forma brilhante faz uma crítica a essa entende que os depoimentos deveriam ser antecedentes vem o MP e diz não os depoimentos não podem ser antecedentes porque nós estamos diante de um quadro de amedotamento e de vinculação e subordinação com outras vítimas é essa argumentação que o juiz acolheu registre-se que a oitiva dos demais assessores parlamentares do vereador não elucidará o possível crime cometido ao contrário tal diligência permitirá que os envolvidos se desfaçam de indícios e maquem circunstâncias que lhe comprometam até onde se sabe os assessores do parlamentar são vítimas e certamente temerão retaliações assim na ânsia de manter em seus carros comissionados prestarão depoimentos que não comprometam a si nem o seu chefe logo a concessão da medida necessária para preservar o resultado útil do processo essa é a razão pela qual o magistrado entendeu pela imprescindibilidade o juiz a cor concluiu diz o TJ que a medida era indispensável para apuração do suposto crime e repete a mesma linha de argumentação e que a declarante não informou o nome dos outros servidores que estariam sendo coagidos no que tantos requisitos da medida é certo que a lei 9.296 estabelece que a medida poderá ser decretada somente para a prova em investigação criminal e em instrução processual penal não sendo admitida se não houver indícios de participação em infração penal punido com pena exatamente privativa de liberdade e mais não obstante a fundamentação da decisão proferida pelo juiz tenha sido sustenta o TJ considerou sustenta eu não considero sustenta eu posso divergir das considerações ou não mas me parece que foram não foram detalhadas mais detalhadas mas foram dentro de um padrão de fundamentação que se exige aqui na no tribunal da cidadania observe também que a decisão impugnada realizou a substituição dos fatos das normas da lei 9.296 e diz mais além disso os impertantes asseveraram que o pedido foi concedido apenas em razão de a ex-funcionária não ter indicado os nomes de outros funcionários ou ex-funcionários na mesma situação mas de qualquer forma o sujeito passivo da interceptação deve ser ou investigado e não as vítimas que no caso em análise seriam os demais funcionários que em tese estariam sendo obrigados a fazer esse repasse eu trago as mesmas considerações de ordem jurisprudencial a esse respeito mas quis fazer essa distinção para que fique bem claro que eu como relator não compactuo com decisões invasivas de privacidade com fundamentação pífia ou com fundamentação que se remete que faz mera nem remissão à manifestação ministerial ou ao pedido da autoridade policial é mais apenas aquela determinação de força de poder aqui não não vislumbo isso entendo que está dentro do parâmetro de legalidade e constitucionalidade a atuação do magistrado e a atuação muito bem feita por parte do TJ do Paraná ao analisar e examinar o pedido verifico que as razões da defesa são extremamente relevantes mas nesse ponto é preciso lembrar a tese de que esse confronto de imprescindibilidade você pode constatar num habeas corpus a ausência de argumento de imprescindibilidade mas desfazer a imprescindibilidade proclamada pelas instâncias ordinárias num confronto fático isso não me parece possível em série de habeas corpus tanto não é que a jurisprudência deste tribunal diz que perqueria em habeas corpus a existência de outros meios de prova no intuito de definir a imprecidibilidade da decretação da medida de interceptação é procedimento incompatível com os três limites de cognição da via eleita pela impreterível necessidade de revolvimento de material fático probatório dos autos precedente recém do ministro Antônio Saldanha Palheiro da sexta turma mas que também revela pronunciamento da quinta turma nas palavras autorizadas do eminente paranaense ministro Joel Ilan Passione no areste 1 milhão 652 779 São Paulo com essas considerações senhor presidente e meu voto já foi disponibilizado estará também disponibilizado a defesa e ao ministério público em seguida a sessão como tenho feito quase sempre quase todos os processos em que não há necessidade de uma revisão por parte do gabinete em relação ao voto proferido eu nego provimento ao recurso ordinário em habeas fortes louvando e cumprimentando fortemente a brilhante sustentação oral da defesa e as ponderações sempre objetivas e lúcidas do ministério público federal muito obrigado ministro Alator o voto subsequente é o meu eu cumprimento as partes seus presentantes manifestações importantes que fizeram mas acompanho o relator sem a menor dúvida nós já o dissemos no julgado imediatamente anterior que as decisões acerca de interceptação telefônica não carecem de fundamentação exaustiva que aliás aqui no caso até essa fundamentação se não exaustiva pelo menos aprofundada existe se nós vamos concordar ou não com ela é outro é outro problema como mostrou de forma brilhante como sempre o relator data venha do que disse a defesa a interceptação não foi o primeiro ato de investigação tanto que na decisão de interceptação o juiz se refere ao documento que tinha sido colhido então não foi o primeiro ato esse aliás é um problema eu tenho dito isso em outros julgados aqui na turma do nosso modelo entendo eu ultrapassado e equivocado de inquérito policial no qual o inquérito é uma espécie de processinho então as pessoas gostam muito da burocracia do inquérito de ver uma página numerada lá olha teve um ato antes teve um segundo ato um terceiro ato agora veio o pedido de interceptação quando muita coisa no inquérito em verdade não tem sequer como ser documentada então eu entendo até que a gente devia abandonar esse modelo de inquérito que no fundo é uma repetição ou melhor o processo ainda sendo uma repetição de atos agora sob contraditório de atos que muitas vezes já foram praticados no inquérito eu acho que a gente deveria partir para um modelo de investigação que diz mais com a busca das provas do que com sua documentação em de maneira formal como infelizmente muitos inquéritos são eu trabalhei tanto no Ministério Público Estadual como no Ministério Público Federal e neste por mais de 12 anos e me lembro de inquéritos com mil páginas que não adiantavam nada que só tinha eram inquéritos maçudos onde não se tomavam verdadeiras providências probatórias porém extensas providências de documentação extensas e inúteis mas não é nem isso aqui aqui se tem sim e estão no inquérito mostras documentadas da existência de atos prévios à decisão de interceptação o que resta então é a discussão final de se tentar argumentar que poderia haver outros meios de prova para para se chegar à autoria materialidade do crime sem recorrer à interceptação e essa é uma questão que obviamente não cabe nos limites do inquérito policial não cabe nos limites do do abeas copos não se pode ficar aqui especulando nem fazendo um aprofundamento que só pode a eles chegar nos autos da ação penal então por esses motivos eu acompanho o voto do relator no sentido de negar provimento ao recurso em abeas copos e peço o voto do ministro joel ilan paciota obrigado presidente quero cumprimentar também o doutor rafael guedes de castro por sua manifestação doutor luciano maia também e estou acompanhando o voto do ministro reinaldo de forma integral eu só pediria ao eminente relator se ele estava obstando a possibilidade de ter fundamentação per-relaciona eu me enganei assim ao ouvir o voto o brilhante voto do relator não senhor presidente posso falar senhor presidente posso pode pode falar posso falar né ministro Fischer não hoje o nosso tribunal tem aceito a a fundamentação per-relacione desde que haja argumentos próprios também da daquele que profere a decisão são precedentes tanto da quinta quanto da sexta tua portanto aceito sim a fundamentação per-relacione com a argumentação mínima própria daquele que está proferindo a decisão mas se é isso aí isso aí aqui não é o caso aqui tem fundamentação própria não aqui houve essa menção salvo engano na minha parte se a gente exigir isso aí deixa de existir a fundamentação per-relaciona vamos supor só por exemplo que o parecer do ministério público seja exaustivo e o relator incorpora aquilo sem acrescentar nada até porque senão seria redundante isso aí acho que não estaria não seria nulo é a outra hipótese presidente ficha que nós aceitamos a fundamentação per-relacione quando o ato que está sendo incorporado para a decisão judicial esgota a argumentação a respeito do tema da invasão de privacidade são as duas hipóteses ou que haja fundamentação per-relacione com também argumentos próprios ou a fundamentação per-relacione que por si só abarca todo o contexto que está inserido o pedido de invasão de privacidade como em geral acontece eu estou acompanhando o voto do eminente relator perfeito ministro não atrás de Noronha eu também saudando o doutor Rafael Guedes eu acompanho o relator acho que a questão eu estou brilhantemente enfrentado em todos os detalhes concluída a votação eu proclamo a turma por unanimidade negou provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do relator muito obrigado doutor Rafael boa tarde boa tarde obrigado seguindo temos agora temos agora o habeas corpus 624545 de Santa Catarina a relatoria do eminente ministro Félix Fischer está inscrito para fazer a sustentação oral doutor Daniel Bronzato Belon doutor Daniel Bronzato já vejo vossa excelência aqui na nossa sala telepresencial e pergunto se vossa excelência nos ouve e nos vê bem por favor acione os seus sons tá não o estamos ouvindo doutor Daniel está sem som agora me ouça perfeito ok vossa excelência nos está ouvindo e vendo e nós estamos eu pergunto a vossa excelência se tem alguma objeção a que nós façamos a supressão do relator sem qualquer objeção excelência então vossa excelência já tem a palavra fazer sua sustentação pelo prazo de 15 minutos ficando tranquilo de que se houver qualquer interrupção na conexão de áudio ou vídeo o tempo lhe será restituído excelência está com a palavra muito obrigado excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos senhores ministros que acompanham a sessão dessa colenda quinta turma excelentíssimo representante do ministério público prezados colegas que me acompanham o objeto do presente habeas corpus por mim impetrado aqui é singelo consiste apenas em determinar a aplicação do tráfico privilegiado que já foi aplicado pela instância aplicando-se a minorante a sua fração máxima com base nos precedentes dessa colenda quinta turma no caso concreto apenas para ressaltar aqui a paciente acusada ela foi absolvida na primeira instância sob o argumento de que ela seria apenas o cônjuge a companheira do outro coacusado e aqui eu até abro a aspas o magistrado de primeira instância falou que o simples fato da acusada viver com o acusado não a torna cúmplice deste parceria da vida conjugal é uma coisa parceria no crime é outra fecha aspas com efeito esses argumentos eles não se prestam para serem levantados em sede do habeas corpus que não se destina a revisão de fatos de autoria de materialidade mas aqui eu estou traçando esse argumento apenas para demonstrar que no caso concreto aqui a acus não se trata de nenhuma imputação grave que recaiu sobre a acusada muito bem então a acusada foi então condenada em segunda instância na segunda instância foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado porém o tribunal ainda que tenha reconhecido todas as circunstâncias judiciais favoráveis aplicou a fração de metade em vez de dois terços sob o argumento e essa fundamentação que foi esboçada aqui pelo pelo tribunal sem mais qualquer outra fundamentação a reprimenda deve ser abrandada no patamar de metade em razão da quantidade que não pode ser considerada ínfima e a natureza da droga no caso aqui se tratou de êxtase aí o tribunal prosseguiu cujos malefícios aos usuários são fartamente conhecidos muito bem então a tese aqui do presente habeas corpus excelências é que dada a natureza e a quantidade da droga a fração escolhida pelo tribunal deveria ser a de dois terços com base na jurisprudência dessa colenda turma e aqui ministro félix fischer encontrei precedente de lavra de vossa excelência proferido no ano passado em que vossa excelência determina a aplicação da fração de dois terços no caso em que houve a apreensão de 32 gramas de cocaína eu vou abrir aqui uma transcrição na espécie denota-se que não houve fundamentação alastrar o afastamento da causa especial pois o fato dos pacientes terem sido presos com 32 gramas de cocaína não demonstra desedificava atividades criminosas então vossa excelência que determinou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e na sequência abordando a questão da fração vossa excelência assim afirmou sendo os pacientes primários e fixados a pena base no mínimo legal eis que favoráveis as circunstâncias judiciais aliados a pequena quantidade da droga conclui-se que os acusados fazem justo a incidência da redutora no patamar máximo de dois terços então aqui nós temos um precedente em que houve a apreensão de 32 gramas de cocaína enquanto que no caso concreto e isso está no laudo que está acostado tanto nos altos quanto eu juntei no habeas corpus no caso concreto foram apreendidos 31 gramas de êxtase inclusive na posse do outro correu e aqui é uma acusada cujas circunstâncias judiciais são favoráveis e que inclusive foi absolvido em primeira instância então por força da ideia dos precedentes judiciais a defesa está invocando que seja aplicado dois terços também porque é fato notório que o êxtase é uma droga menos nociva que a cocaína seguindo mais um precedente de lavra de vossa excelência ministro Félix Fischer aqui o habeas corpus 563-912 esqueci de anotar o anterior destacar o anterior que é o 573-182 vossa excelência também nesse precedente afirmou sendo paciente primário fixado à pena base do mínimo legal aliados a pequenos quantidade de droga no caso aqui 30 gramas de cocaína mesma quantidade droga mais nociva conclui-se que o paciente faz jus à incidência da redutora do tráfico no seu patamar máximo também vossa excelência ministro Roberto Dantas no habeas corpus 522-715 determinou a aplicação da fração máxima num caso em que houve apreensão de 50 gramas de maconha 7 gramas de cocaína e 5 pedras de crack veja que no caso aqui há uma múltipla variedade de drogas o que merece maior reprimenda e ainda assim foi aplicado dois terços também cito aqui o precedente 1713120 o agravo e recurso especial de lavra do ministro Reinaldo Soares da Fonseca indeterminou também a aplicação de dois terços e 100 gramas de maconha maconha menos nociva que o êxase mas é uma quantidade muito maior também de lavra da ministra Laurita Vaz que compôs por muito tempo essa colhenda da turma e agora está na sexta turma a vossa excelência ela afirmou na hipótese a qualidade e a quantidade de óleo apreendida 27 gramas de cocaína não pode por si só justificar a aplicação do redutor aquém do máximo e também o agravo e recurso especial 1235415 de São Paulo e lavra do ministro Jorge Muz então aqui já terminando se trata de uma questão bem singela uma questão jurídica o objetivo do presidente Abescorpos é que seja reconhecida a flagrante ilegalidade ao tribunal aplicar a fração de metade no caso da acusada sob o argumento isso é importante o tribunal só lançou mão do argumento da natureza da droga e da quantidade portanto o Abescorpos se circunscreve a essa fundamentação ou seja dada a natureza da droga êxtase a quantidade 31 gramas conforme o laudo que é em consonância com os precedentes desse superior tribunal de justiça faz a aplicação de dois terços considerando que no caso a prensão foi êxtase em vez de cocaína que a droga é menos grave considerando que a acusada foi absolvida em primeira instância por apenas ser cônjuge em companheira do coacusado considerando ainda que todas as circunstâncias judiciais foram reputadas favoráveis e já terminando aqui a minha sustentação oral por amor a brevidade é que a defesa pugna que seja conhecido o Abescorpos ou não sendo ao menos seja determinada a ordem de ofício enrolando a flagrante a legalidade para que seja aplicável em consonância com os precedentes dessa colhendo a quinta turma a fração de dois terços em relação ao tráfico privilegiado porque se trata de uma conduta de menor gravidade muito obrigado excelências desejo a todos uma excelente semana e novamente a defesa pública que seja concedido o Abescorpos inclusive a ordem de ofício se for o caso muito obrigado obrigado o Ministério Público deseja se manifestar doutor Luciano Maia para um breve comentário primeiro para cumprimentar o ilustre advogado pela objetividade pela clareza pela pela forma muito edificante de fazer a sustentação oral da da paciente e dizer que aparentemente para quem está fora pode mas na perspectiva da defesa é realmente um caso relevante porque a lei permite a lei permite um redutor de até dois terços e houve a redução de metade e estamos falando portanto de um sexto que faltaria ou seja de cada 30 dias de punição já houve uma redução de 15 dias mas a defesa quer que seja ampliada para 20 dias a cada mês de punição e portanto reduzir a punição a 10 dias em cada mês portanto essa diferença desses 5 dias que estão sendo tratadas para facilitar essa compreensão e o que é que foi levado em conta pela pelas instâncias ordinárias como mencionado pela defesa a qualidade da droga êxtase a sua quantidade 166 comprimidos de êxtase agora se pode mencionar essa é uma grande quantidade sempre a circunstância envolve o caso concreto em todo o seu contexto e por essa razão não parece ao Ministério Público que se esteja diante de uma ilegalidade flagrante evidenciada de plano que se possa considerar a necessidade de uma concessão de um habeas corpus nesse caso específico ou seja este aqui é um habeas corpus não está se tratando de uma apreciação da pena com aprofundamento de todas as circunstâncias como com muita delicadeza e veracidade reconhecer o ilustre advogado então apenas o Ministério Público não descorta de nenhuma das circunstâncias ou situações de fato mencionada pelo ilustrado advogado mas apenas menciona este tribunal neste habeas corpus não está diante de uma ilegalidade flagrante que justifique a concessão deste habeas corpus é o que gostaria de sustentar obrigado passo a palavra ao ilustre ministro Félix Fischer que é o relator do processo senhor presidente senhor ministro da fixação e a questão a essa porque a parte que pode ser não estou dizendo que não seja relevante da questão da acusada ser esposa do réu em razão disso foi estendida a punição para ela isso é uma matéria que foge a esse habeas corpus aqui e não dá para a gente discutir conhecemos os detalhes desse aspecto pode ser que em outro habeas corpus essa matéria possa ser pode ser que seja ou numa revisão pode ser enfrentada mas aqui nesse caso ela não pode ser enfrentada porque não não temos nem elementos para isso a fixação no percentual de redução previsto no artigo 33 parágrafo 4 da lei 11.000 343 que é a matéria em foco o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso e diz a lei especialmente a natureza e a quantidade de drogas apreendidas natureza e quantidade das drogas apreendidas bem como demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para definição do quântum de diminuição em caso o venerando o acordo impugnado estabeleceu a fração de meio para a especial diminuição da pena do parágrafo 4 do artigo 33 da lei de drogas aduzindo que a fração está justificada especialmente em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas 166 comprimidos de êxtase a revelar a intensidade e a complexidade da traficância assim inexistente flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida vejam êxtase não é uma droga simples então a redução se mostra proporcional e ponderada de modo a atender a sinalidade da repreensão e prevenção ao crime artigo 59 e cito aqui precedentes na quinta turma um da relatoria do eminente ministro Reinaldo Soares Afonseca no HC 368.418 de São Paulo de 2017 é outro no HC 354.058 da relatoria do ministro Ribeiro Dantas de 25 de 11 de 2016 e outro também da relatoria do ministro Ribeiro Dantas é de 28 aliás o HC 394.803 e 28 de 2017 então nesse sentido eu acho que é caso de abre as costas não ser concedido né Valde peço o voto do ministro João Atavio de Noronha eu vai em bem um caso mas também saudando doutor Daniel Bronzatti Belon eu entendo que o relator decidiu corretamente enfrentou os problemas não é caso de conhecimento do REIT portanto eu acompanho o relator ministro Reinaldo Soares Afonso meu presidente também quero cumprimentar o ilustre advogado traz uma uma questão que tem sido muito debatida não só no âmbito do STJ mas do Supremo Tribunal Federal a respeito da quantidade da droga servindo de parâmetro para balizar o benefício do parágrafo quarto do chamado tráfico privilegiado eu estive olhando aqui o caso e efetivamente me parece que o magistrado de primeiro grau optou em função da quantidade da droga pela fixação de um percentual de meio ao meio ao invés de dois terços e justificando inclusive com relação às peculiaridades do caso concreto há portanto uma fundamentação sim própria e que me parece que essa fundamentação ela não é esdrúxula ela não está teratológica como diz o ministro relator mais uma vez com seu brilho que lhe é próprio o ministro Félix Fischer que talvez em revisão criminal se possa reavaliar alguma alguma consideração a esse respeito aqui no âmbito do habeas corpus eu não vislumbro uma ilegalidade capaz de justificar a intervenção de ofício por parte do órgão especial jurisdicional do tribunal da cidadania eu acompanho sua excelência e faço essas considerações apenas em homenagem à brilhante sustentação oral feita por parte do doutor Daniel eu também acompanho e quero dizer ao advogado da defesa citou um precedente da minha lavra o ilustre relator citou dois porque nesses casos da droga não é apenas a matemática quantidade muitas vezes alguma circunstância alguma questão referente ao modo desoperando e à natureza da droga em que às vezes se aponta olha mas ali vossa excelência opinou por tal situação e aqui não está opinando ficaria quase impossível para um juiz criminal trabalhar em termos estritamente matemáticos então eu eu explico isso com outros colegas também se fez menção a a precedente um ou outro isolado e não não se pode aqui justificar o porquê porque não se não se tem de cabeça todos os milhares infelizmente de processos que passam por nossas mãos o tempo todo e aqui senhor presidente só um detalhe aqui a menção na sentença a utilização de radiofrequência e de balança só isso aí não estou dizendo que está certo ou está errado eu estou dizendo só isso aí já causa uma situação fática que no âmbito do STJ justamente aquilo também o que o ilustre doutor Luciano disse fora tudo isso não se vê uma ilegalidade flagrante que justifica a nossa intervenção eu também acompanho o voto do outro relator no sentido de não conhecer do abestópolis e peço o voto do ministro Joel e não passione senhor presidente da mesma forma também estou acompanhando o voto do ministro félix ficha não sem cumprimentar o doutor daniel e o doutor Luciano por suas manifestações perfeito então a proclamação é a turma por unanimidade não conheceu do rito nos temas do voto do relator obrigado doutor daniel vamos agora para o recurso em habeas corpus 135 669 do Paraná a relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca para a sustentação oral inscreveu-se doutor Jonas Augusto de Freitas que já está conectado a nossa sala telepresencial doutor Jonas vossa excelência nos ouve e vê bem perfeitamente excelências muito pergunto vossa excelência se incomoda se nós pularmos o relatório não absolutamente concordo então vossa excelência fica já com a palavra para fazer sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos sabendo que se houver qualquer interrupção da conexão este liso será restituído perfeito senhor presidente pois não eu queria só ponderar com o ilustre advogado de que estamos diante de um caso em que foi decretada a prisão preventiva pela justiça estadual do Paraná esse processo chegou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e nós aqui autorizamos a utilização de outras medidas cautelares isso nos de 2019 salvo e a serem fixadas pelo juiz de primeiro grau e o juiz de primeiro grau fixou essas cautelares da seguinte forma comparecimento mensal em cartório até o quinto dia de cada mês não se ausentar do foro regional de Araucária até o final do processo recolher-se em seu domicílio nos finais de semana feriados e no período noturno e prestar fiança de 100 mil reais considerando o substancial prejuízo em tese causada pelo erário araucariense e nessa perspectiva foi dado essa medida cautelar desculpe em 4 de junho de 2018 a decisão daqui de 2018 o tempo passou houve uma sentença com uma pena elevada realmente agora foi prolatada a sentença e o juiz e o tribunal de justiça manteve todas as cautelares proclamando que seria necessário seriam necessárias essas cautelares e que o argumento seria o mesmo em relação àquele réu que esteve preso durante toda a instrução e que depois da sentença permaneceria preso por uma razão lógica a não ser que houvesse fatos novos aqui como se sabe nós colocamos o o o da decisão com antecedência e não houve qualquer manifestação por parte dos colegas a parte realmente quer o afastamento das medidas cautelares ou pelo menos a substituição ou a flexibilização das cautelares a fiança já foi feita então não há que se falar mas em relação a não se ausentar do foro regional em qualquer situação até o final do processo já estamos há quase três anos agora em abril salvo engano haverá um tempo de três anos e eu propus não o acolhimento por isso estou fazendo esse esclarecimento ao senhor advogado não o acolhimento do afastamento das cautelares eu acho que elas são necessárias só que passado três anos já tendo três anos de outros cautelares sem qualquer comprometimento por parte daquele que está sendo investigado esse argumento de que houve uma sentença com uma pena elevada não pode resistir a uma análise no tempo e daí porque eu estou acolhendo parcialmente o recurso doutor advogado para que as duas das medidas cautelares a de não se ausentar do foro e de recolher sem domicílio nos finais de semana feriados e período noturno quer dizer é uma meia prisão vamos dizer assim há três anos sejam substituídas pela proibição de se ausentar da comarca por mais de 15 dias sem comunicação prévia ao juízo processante e mantida a obrigação de comparecimento mensal intertório até o quinto dia de cada mês e já realizada efetivada a fiança é essa conclusão que talvez senhor presidente o senhor advogado possa dispensar se assim entender a sustentação oral e desculpe se me antecipei mas achei que por uma questão de praticidade era mais experiente nesse sentido agradeço a vossa excelência e pergunto ao ilustre advogado se ele abre mão da sua sustentação oral uma vez que esse resultado conforme explicitado pelo ministro relator não mereceu objeção de nenhum dos membros da turma agradeço pela palavra serei muito breve de início concordo com a dispensa da minha sustentação mas gostaria apenas então somente de aproveitar a oportunidade e cumprimentá-los manifestar que a minha honra de estar acompanhando essa sessão uma sessão onde se diz o direito de maneira tão escorreita tão polida e tão respeitosa para nós advogados aqui estava com colegas do sul aqui os meus pares é gratificante saber que esse tribunal que tem uma função tão importante no país trabalha de maneira tão correta tão justa e figura seguramente como um protetor da liberdade e da correta aplicação das leis eu faço os cumprimentos a vossas excelências na pessoa do ministro presidente Ribeiro Dantas e também do relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca manifestando aqui a minha gratidão e o meu respeito por vossas excelências por essa turma e pelo tribunal como um todo muito obrigado Muito obrigado então não tendo havido objeção de nenhum dos pares eu proclamo a turma por unanimidade deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator Muito obrigado doutor Jonas Boa tarde Obrigado Seguimos agora para o recurso em áreas cortes 134.976 do Ceará também da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca está inscrita para sustentar pela defensoria pública do estado do Ceará a doutora Ana Raíza Farias Cambraia me parece doutora Ana Raíza sua excelência nos ouve e nos vê bem Pois não é excelência perfeitamente doutora Ana Raíza o ilustre relator colocou no sistema à disposição de nós outros membros deste colegiado uma proposta de julgamento em que ele dá integral provimento ao recurso de vossa excelência então eu pergunto se vossa excelência abre mão da sua sustentação oral sim excelência agradeço a oportunidade e abre mão então da sustentação a fim de viabilizar o melhor andamento da presente sessão gostaria só de agradecer e desejar um bom ano judiciário a todos os ministros muito obrigado então sem objeção de nenhum dos colegas eu proponho a turma por unanimidade deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator muito obrigado doutora Caísa boa tarde o último feito o último feito com pedido de sustentação oral é o habeas corpus 624 608 do Ceará também da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca e já se encontra em nossa sala telepresencial para a sustentação oral o doutor Pierpaulo Cruz Botini doutor Pierpaulo boa tarde vossa excelência nos ouve e nos vê bem sim excelência ouço e vejo bem doutor Pierpaulo o ilustre relator está com uma proposta de voto que foi disponibilizada no sistema e não mereceu objeções nem reparos de quaisquer dos integrantes deste órgão tracionário que conclui com o seguinte habeas corpus não conhecido uma ordem concedida de ofício para anular o decreto de busca e apreensão bem como as provas dele derivadas em virtude de sua deficiente fundamentação sem prejuízo de que seja novamente decretada medida em observância ao regramento legal vossa excelência com essa conclusão abre mão da sua sustentação oral sim excelência abre mão agradeço imensamente e desejo bons trabalhos a todos os senhores ministros muito bem então passo a proclamar a turma por unanimidade não conheceu do habeas corpus mas o concedeu de ofício nos termos do voto do relator muito obrigado doutor Pierre-Paulo boa tarde obrigado excelência boa tarde temos agora os centros em que há preferência de julgamento mas sem pedido de sustentação fora o primeiro deles é o agravo regimental em habeas corpus 573008 em Minas Gerais da minha relatoria a emenda não me aparece por algum defeito do sistema me dê alguns alguns ministro Marcelo se precisar eu leio não eu consegui agora está lento mas está entrando só está aparecendo no campo do documento completo mas não da emenda agradeço conseguindo bom passo apenas a leitura da emenda agravo regimental do habeas corpus processual penal identidade de partes pedido e causa de sustentação duas ou mais demandas de dispendência reconhecida agravo desprovido não podem ser analisados habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus nos quais se constata ali dispendência eu estou aparecendo que se configura exatamente quando a igualdade de partes de objetos e de causa pretende é o precedente no agravo regimental no recurso em habeas corpus 126 237 São Paulo relatora ministra Laurita Vaz da sexta turma julgado em junho do ano passado por isso eu estou desprovendo o agravo regimental todos estão de acordo estão todos de acordo então eu proclamo a turma por unanimidade negou o provimento excelência pela ordem há um esclarecimento para questões fáticas excelência eu infelizmente vossa excelência me pediu essa licença quando eu já estava no meio da minha proclamação eu só vi a hora que vossa excelência proclamou então se a turma tá era uma questão fática que a meu sentir precisava ser esclarecida eu me escrevi para tanto peço desculpas a vossa excelência mas eu achei que o senhor estava só expondo seu voto e queria abrir a palavra quando vossa excelência proferiu o resultado eu abri a palavra perguntei se algum dos ilustres colegas tinha alguma objeção ninguém teve e eu disse passo a proclamação e aí quando eu estava no meio da proclamação vossa excelência interveio eu não posso mais alterar o resultado dessa proclamação peço a vossa excelência paciência e vossa excelência tenha a sua disposição os instrumentos processuais cabíveis para a possível alteração desse resultado que eu proclamo concluindo a turma por unanimidade negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relato obrigado doutor Carlos Alberto desculpa obrigado excelência continuando nós temos agora também da minha relatoria o recurso em habeas corpus um dois meia zero oito dois do Ceará e também passo a fazer a leitura da Ementa que desta feita felizmente está aqui no sistema a minha disposição processo penal agravo regimental no recurso em habeas corpus esbulho processório roubo majorado e organização criminosa prisão preventiva alegado excesso de prazo na formação da culpa não ocorrência princípios da razoabilidade e da proporcionalidade pluralidade de réus constrangimento ilegal não caracterizado agravo não provido segundo a orientação pacificada nos tribunais superiores a análise do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado Unido a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado e dou como exemplos o recurso em habeas corpus 5840 de Goiás relatou ministro Sérgio Ficha aqui na quinta turma julgado em setembro de 2015 o recurso em habeas corpus 5850 de Mato Grosso do Sul relatou o ministro Reinaldo Soares da Fonseca também desta quinta turma julgado também em setembro de 2015 na hipótese embora o paciente esteja cautelarmente segregado desde o dia 2 de maio de 2019 pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 161 parágrafo primeiro combinado com 157 parágrafo segundo inciso segundo do Código Penal e o artigo segundo parágrafo segundo da lei 12.850 de 2013 verifica-se que o seu processo segue trâmite regular não havendo o juízo dado causa às remarcações da audiência de instrução e julgamento considera-se ainda que o feito envolve pluralidade de réus 10 pessoas sendo necessária a expedição de cartas precatórias fatos que demonstram a complexidade do caso concreto por isso eu estou pugnando pelo não provimento do agravo regimental alguma objeção dos ilustres pares então proclamo a turma por unanimidade negou o provimento agravo regimental nos termos do voto do relatório passo agora passo agora agravo algum falou passo agora ao agravo regimental no habeas corpus 613226 de São Paulo novamente novamente o sistema está com problema ele diz que a emenda está disponível mas não me mostra eu tenho que abrir os documentos disponibilizados para poder fazer a leitura da emenda penal agravo regimental no habeas corpus tráfico de drogas causa de diminuição da pena do artigo 33 parágrafo 4 da lei de drogas inaplicabilidade dedicação à atividade criminosa evidenciada regime prisional mais gravoso fechado circunstância judicial desfavorável modo adequado agravo não provido nos termos do disposto do parágrafo 4 do artigo 33 da lei 11.343 de 2006 os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente primários possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas no caso a corte de origem afastou a incidência da minorante por entender que além da quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas dois tijolos de crack 142,27 gramas 510 cápsulas de cocaína 126,86 gramas um arbusto seco de maconha 182,61 gramas e 156 pedras e 156 pedras de crack 45,68 gramas mais a apreensão de petrechos para individualização das substâncias um rolo de sacos plásticos uma tesoura dois rolos de finta adesiva uma balança de precisão 217 cápsulas vazias dois potes de fermento em pó dois pratos onde estava o crack a granel e impulsões uma lâmina com resquícios da substância e diversos pedaços de plástico denota a habitualidade delitiva do paciente logo a modificação desse entendimento a fim de fazer incidir a minorante da lei de drogas em seja o reexame do conteúdo probatório dos autos o que é inadmissível em estede de adescorpes precedentes embora o agente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta diante da aferição desfavorável de circunstância judicial no caso a quantidade e a natureza dos entorpecentes nos termos do artigo 33 do código penal combinado com o 42 da lei de drogas estabelecida a sanção em patamar superior a quatro anos de reclusão é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo nos termos do artigo 44 inciso 1º do código penal por isso eu estou votando pelo não provimento do agrado regimental todos estão de acordo então proclamo a turma por unanimidade negou provimento ao agrado regimental nos termos do voto do relator sigo agora com o recurso especial 1 milhão 833 111 ou melhor agravo regimental no recurso especial 1 milhão 833 113 111 de São Paulo da relatoria do ilustre ministro Joel Ilan Passiorni a quem passo a palavra obrigado presidente penal agravo regimental no recurso especial homicídio qualificado por motivo fútil pronúncia fungibilidade recursal aplicação razões recursais extemporâneas pelo MP mera irregularidade exclusão de qualificadoras da pronúncia não manifestamente improcedentes competência do tribunal do júri súmula número 7 do superior tribunal de justiça princípio da consumção inaplicabilidade crimes autônomos incidência da súmula número 7 do superior tribunal de justiça precedentes decisão de pronúncia mantida pleito de sustentação oral descabimento artigo 159 6 do regimento interno do superior tribunal de justiça o agravante não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada a decisão foi pautada em jurisprudência pacificada desta corte não cabe pleito de sustentação oral em sede da grava regimental nos termos do artigo 159 inciso 6 do regimento interno estou votando pelo desprovimento ao agravo regimental presidente todos de acordo a turma por unanimidade negou o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relatório na sequência tem o agravo regimental no habeas corpus 575077 de Pernambuco da relatoria do ministro Joel Inan Passiordi a quem eu mais uma vez passo a falar presidente então agravo regimental no habeas corpus súmula número 691 do supremo terminal federal inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu eliminar no RIT originário não há possibilidade de superação da súmula 691 do supremo tribunal federal pois o indeferimento da tutela de urgência na origem pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado estou votando pelo desprovimento ao agravo regimental alguma objeção proclame a turma por unanimidade negou provimento ao agravo regimental nos temas do voto do relator temos agora o habeas corpus o agravo regimental no habeas corpus 631-962 de São Paulo da relatoria do ministro João Otávio de Noronha a quem eu passo a palavra está sem som o ministro senhor presidente senhor ministro estou desprovendo o agravo regimental em face da incidência mantendo a incidência da surma 691 e afirmando que a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstram a necessidade da medida extrema nos termos do artigo 312 313 315 do código de processo penal aqui embora tenha uma quantidade mínima de droga encontrada em mãos do agravo é preciso lembrar que a decisão recorrida deixa muito clara que se trata que tem forte indício que ele pratica o comércio expulio que se associou aos demais denunciados para a prática de mecânia ilícica como meio de vida e até porque também se trata de agente reincidente específico por isso eu estou desprovendo o agravo todos concordam então proclamo a turma por unanimidade e negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relatório agora temos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus 588640 do amapá da relatoria do ministro João Otávio de Noronha ministro Otávio de Noronha vossa excelência tenha palavra senhor presidente eu estou rejeitando os embargos de declaração sustentando que eles se destinam a se fazer ambiguidade a aclarar obscuridade eliminar contradição ou suprir omissão nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal portanto eles não não se prestam a revisar as questões já decididas ou para alterar entendimentos anteriormente aplicados por essa razão eu estou rejeitando os embargos de declaração pergunta aos ilustres pares alguém tem alguma objeção então procurando a turma por unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relatório temos agora os embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial 1 milhão 765 139 do Paraná relator é o ministro Felix Fischer e está impedido neste caso aqui o ministro Joel Ilan Paciórnico ministro Felix Fischer vossa excelência tem a palavra senhor presidente seus ministros essa corte superior afirmou entendimento segundo o qual é irrecorrível o despacho que determina ou indefere o sobrestamento do feito haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório bem como existir conteúdo decisório apto a causar agravamento às partes sem precedentes segundo indeferido o pedido de suspensão da sessão de julgamento designada para presente data haja vista a concessão de prazo já que verifico em caso que ao alegar a existência de fatos novos relativos à decisão do Supremo Tribunal Federal uma reclamação 43.007 a parte pretende o rejulgamento do caso já que impugnou nessa circunstância o decidido por essa igreja quinta turma a qual por unanimidade concluiu que a existência de ilegalidades e de quebra de imparcialidade dos juízos sentenciantes na condução do feito não se verifica para fins do artigo 374 inciso 1º do Código de Processo Civil uma vez que tais informações foram obtidas por meios ilícitos e não foram submetidas a prazo pericial ou averiguações no curso do processo judicial sobre o manto do contraditório e que a análise da tese de suspeição do sentenciante já foi apreciada pelo órgão judiciário competente o qual indeferiu a liminar em sede de avascos né a determinação do supremo então foi atendida era esse o caso então a vossa excelência propõe como a proclamação indiferimento indiferimento do pedido ok há alguma objeção algum acréscimo alguma então proclamo a turma por unanimidade indeferiu o requerimento considerando atendida a determinação do supremo tribunal federal tudo nos termos do voto do relator o derradeiro pedido de preferência é no agravo agimental no agravo em recurso oficial um milhão mei oito zero dois 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 de São Paulo da relatoria do ministro Joel Ilan Pacioli o ministro Joel está sem obrigado presidente é obrigado agravo regimental no agravo em recurso especial homicídio simples artigo 121 capto do código penal violação ao artigo 593 3d e parágrafo terceiro do código do processo penal decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos não constatada pelo tribunal de origem óbvio óbvio do revolvimento fático probatório conforme súmula número 7 para se concluir em sentido diverso violação ao artigo 59 do código penal consequências do crime quatro filhos em terra idade órfãos indiferença para o resultado não inerente ao tipo penal da conduta ter sido cometida em dólar eventual exasperação da pena base reduzido de nove para quatro anos novo montante proporcional que preserva a maior percepção da gravidade das instâncias ordinárias dispositivo e princípios constitucionais no caso concreto seria necessário revolver o conjunto fático probatório vedado nos termos da súmula número 7 do STJ para se concluir que houve condenação pelos jurados de forma manifestamente contrária à prova dos autos com o suante precedentes é válida a valoração negativa das consequências do delito em razão da vítima ter deixado filhos órfãos em tenra idade para avaliação das consequências do delito é indiferente a atuação com dolo eventual ou dolo direto eis que o resultado do delito não inerente é o tipo penal quatro filhos em tenra idade de órfãos seria o mesmo a redução da exasperação da pena base para um patamar proporcional não enseja um montante único decréscimo pois é sabido que não existe um critério matemático assim a redução da exasperação de nove para quatro anos de reclusão visou aproximar o incremento da pena base ao montante ordinariamente aplicado por esta corte sem perder de vista a peculiaridade da gravidade das consequências pelas instâncias ordinárias estou votando pelo desprovimento ao agravo regimental presidente alguma objeção não havendo proclama a turma por unanimidade negou o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relato a conexão de todos está bem eu recebi uma informação agora de que haveria caído a nossa conexão no youtube mas entre nós está por favor liguem os áudios respectivos aqui tenho ouvido perfeitamente bem sem nenhuma falha eu também estou ouvindo muito bem não está funcionando fora não estou ouvindo bem então vamos não está funcionando fora aí está todo mundo próximo presidente eu estou aqui recebendo a informação de que para público externo caiu mesmo não está sendo transmitido vossas excelências entendem que devemos fazer uma pausa para consultar a informática a respeito olha eu eu sugiro o seguinte parece-me que os feitos 25 e 26 são pedidos de vista do ministro Felix Fischer e o meu feito 27 que é o último é só um pedido de prorrogação de prazo de vista isso então acho que se for isso podemos concluir mesmo é eu acho que não tem não tem não tem maiores problemas tem dois que eu estou pedindo vista é na verdade nós não estamos fazendo propriamente julgamentos capazes de levar problemas com nulidade ou coisa assim então nos nos feitos habeas corpus 619 272 de São Paulo e habeas corpus 627 55 de São Paulo que são da relatoria do ministro Joel Passione pede vista o ministro o ministro após o voto do ministro relator pede vista o ministro Felix Fischer inclusive sequer é vista antecipada é vista natural isso é de uma olhada o último é é o recurso em habeas corpus 119 446 de Santa Catarina é é é é é é é um processo é é um processo da relatoria do ministro Joel e Lamp Passione no qual ele próprio pedir a vista regimental e ele está nos solicitando uma prorrogação no prazo desse seu pedido de vista regimental todos que estão de acordo então pronto a turma por unanimidade deferiu o pedido de prorrogação da vista regimental do ministro Joel Lamp Passione com isso encerramos a nossa primeira sessão desse ano e mais uma vez eu quero agradecer aos ilustres pares ao representante do ministério público aos senhores advogados e servidores e desejar a todos uma boa tarde abraço ok presidente parabéns pela maneira calma tranquila e eficiente que decidiu os nossos trabalhos até amanhã e aí e aí Obrigado.